E aí rapaziada, tô aqui na Irmanai, loja de pesca, vou dar uma mostrada pra vocês, a loja é bem grande, tem bastante coisa, tô aqui na parte dos jigs, ó, a gente tem jigs de todo tamanho aqui, ó os valores aqui, tem jigs da Lurimaker, que é maior, 63 reais, esse aqui, vou dar uma mostrada na loja pra vocês ali, eu venho nessa loja aqui desde que eu era bem pequeno, né, bastante coisa aqui, bastante preço, vou fazer alguns takes pra vocês ali, mostrando um pouco da loja, a variedade, eu particularmente quando venho comprar aqui em São Paulo, só compro aqui, né, então, das lojas que eu mais gosto de comprar, e aqui eu acho que o grande lance da Irmanai, né, é que dentro de São Paulo, é uma das lojas que eu acho que tem o melhor preço, né, pra você comprar, e muita variedade, eu sempre compro aqui, sempre acho que eu preciso aqui, e, sei lá, vou pra uma viagem, alguma coisa, preciso de alguma coisa rápida, não dá pra comprar pra internet, eu sempre corro aqui, porque tem muita variedade, o pessoal sempre me atende muito bem, bom, e aí, referente a preço, né, falando do jigs, acho que mais compensa aqui, ó, a gente tem um jigs, deixa eu ver, ó, da ABC, jigs bom, cara, ó, bonito, 18 reais, né, 18,60 se for comprar, tamanho um pouco maior, 19,40, né, variedade de jigs, o que você quiser de variedade de tamanho, como vocês viram, a gente tem tudo aqui, ó, de todos os tamanhos, e eu vou passar ali um pouco pras discos artificiais, depois, né, passando por marca, pra vocês verem, mas acaba tendo uma variedade absurda aqui, né, ó, só da parte de jigs, a gente tem todo tipo, tamanho, cor, ó, aí vai variando os tamanhos, por marca, né, mas, a gente vai encontrar de tudo aqui, né, aí aqui, ó, a gente já tem o streamer jig, né, ó, um pouco mais pesado, tem jig da Bomber também, então a gente tem bastante variedade, aí se eu passo aqui pra baixo, a gente já tem aqueles poppers gigantes, né, bom, eu não pesco com esse tamanho de isca, mas eu imagino que é pra pesca de mar ou algo do tipo, né, que aí você precisa de uma isca maior, e tem até fabricação própria deles, ó, o tamanho, aí, aí a gente tem da marca dojo, tá aqui também, que é uma marca muito boa, né, iscas de madeira dojo, eu gosto deles, mas com iscas menores, né, com nareta, ira, marca muito boa, e a gente tem internacional também aqui, ó, com os valores já, certinho, e aí a gente já vem aqui, ó, também, para as iscas maiores, tem dessas marcas aqui, né, e aqui a gente já pega as iscas maiores também, ó, a Strike Pro, né, isca de hélice, imagino que, sei lá, pra Amazônia deve ser boa, é, por tamanho, borboleta, né, para as iscas maiores, iscas da KV também, vocês sabem que eu gosto bastante, a gente tem aqui, ó, acho que isso aqui é a Dr. Spock, né, isca muito boa, iscas maiores. E aí, pessoal, eu dei um corte aqui, ó, parti para as iscas menores, e aqui a gente tem as iscas Nakamura, iscas que eu gosto muito de usar, né, então eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês aqui, a gente tem uma Sarasara 80, aqui, ó, tá vendo? O bom das iscas Nakamura, né, é que a gente vem com a, tem a grama certinha dela, o peso certinho das iscas, então acaba facilitando bastante. Essa aqui eu vou levar, buscar uma Sarasara, só ver se é essa cor mesmo, né, pegar uma outra cor, mas essa eu vou levar. Deixa eu ver que cor que tem aqui, se tem alguma outra cor que eu quero. Não, vou levar aquela cor mesmo. E aí a gente tem toda a variedade do tamanho aqui, ó, Nakamura, muita isca de todos os tamanhos, todas as opções Nakamura que você encontra. É, eu gosto muito de utilizar a isca Nakamura, então, lá pra mim. Aqui, ó, superfície, Zig Zarinha 90, A gente sabe, essa isca aqui é fatal, potente. A gente tem a Baby 80, que eu gosto muito de utilizar também. Então, bastante qualidade de isca, bastante opção. A gente tem Nakamura. Aqui a gente tem KV. Ó, a minha última pesca que eu fiz com as iscas KV, eu usei muito isca. Então, a gente tem bastante opção aqui. Essa aqui, se eu não me engano, é a Papa Todos. Ela aparece com a KV, mas não é a KV, é a Papa Todos. Eles têm uma que é a KV, eu acho. O nome, ela é muito boa. Peguei bastante do KV com o Naranel. E aí, se você quiser custo-benefício, né, na minha opinião, acredito que KV é o melhor custo-benefício. Bom, essa aqui eu nunca tinha visto dessa cor. Doutor Spock. Essa cor Doutor Spock eu nunca tinha visto. Pesca é muito boa, levantar os azulão. E o bom da isca KV, eu acho, é a garateia dela. Você dá pra ver a garateia muito forte. Compensa bastante, custo-benefício muito bom. A gente tem todos os tamanhos aqui. Pra quem gosta de pescar roubalo, a isca KV é muito boa. Ó, todas as opções, tamanho. A gente tem aqui, ó. Storm também. Uma muita opção mesmo. Realmente, inter-green, né. Eles não precisam nem falar. Isca muito boa. E aqui, ele vai ficar com preço pra vocês aí. Vocês conseguem até ver o preço da isca. E tem uma média aí, né. Aqui uma isca Maruri. Maxi 90, acho que é o nome dela, mas... Não conheço. Parece um pouco, lembra um pouco a Brava, né. Talvez seja uma réplica da Brava, algo do tipo, mas... Tá aí pra vocês. Passando aqui, a gente tem borboleta. Então... Todas as opções, isca borboleta. De conto. Muita opção de deconto também. E disca artificial, gente. Só pra vocês entenderem, ó. É tudo isso aqui, ó. Só disca artificial. Então assim, opção. Muita opção. Né. Eu vou dar uma olhada aqui. Pegar algumas... Algumas iscas pra mim ali, porque eu preciso comprar. E aí eu mostro pra vocês depois ali um pouquinho mais, né. Subvara, molinete, carretilha. Eles têm bastante opção também. E aí, pessoal. Também, caixa de pesca. Tem um que não falta aqui. Só pra vocês entenderem, eu vou dar um review na loja aqui, ó. Ela é gigante. É muita coisa, realmente. Então, ó. Caixa de pesca aqui, ó. Várias opções de caixa de pesca. A gente tem, ó. E tudo que você quer pra pescaria, tá? Tudo, tudo, tudo. Equipamento, acessório. A gente gosta de fazer risco, ó. Montagem de giga e perna. Muita variedade. Uma risquinha muito boa aqui, ó. Rei do rio. Essa risca aqui, nunca tive ela, mas eu já vi bastante gente pegando peixe, né, ó. Eu sei que é uma meia-água muito boa, eu vou pegar uma dela. Vou pegar uma branquinha pra mim. Nunca tive uma. Vamos ver. Próxima pescaria pra Takunara, acho que ela... Acho que ela vai dar resultado. Aí, ó. A famosa Ina. Tem vários tamanhos aqui, ó. Ó, tem a Pro Tuned também. Outra cor, ó. Enfim, né. Várias opções aqui. Marino Sport, tudo, né. Brava, a famosa Brava. Raptor Minion, né. Boa pra caramba. Todos os tamanhos da Brava. Essa aqui é conceituada pra caramba, a gente já conhece. E aqui também a gente tem várias opções de iscas internacionais. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. A gente tem opção que não falta aqui. Ó, mostrando um pouquinho aqui, ó, pra vocês a parte das varas de pesca. Cara, opção é enorme, tá. Qualquer vara que tiver no mercado aqui, eles vendem. Aqui é bom que eu acho muita vara, né. Que, cara, antiga, vara boa. Aquela vara mesmo que eu uso pra pescar. É... Mostrei nos últimos vídeos, eu comprei aqui. Então é muita opção de vara. Qualquer libragem que vocês quiserem. Tamanho. Várias opções de marca. Você pode rodar aqui, ó. Várias opções de marca aqui. Com essa daichinha aqui, ó. Muito boa. E aí, tem desde... Cara, tá todo preço, né. Desde mais premium, mais B, mais básica, né. Então você tem várias opções aqui pra você comprar. Cara, o que eu curto aqui muito é o atendimento também. Sempre eu sou muito bem atendido aqui. Compro aqui faz muito tempo também com meu pai. Acho que vai fazer mais de 10 anos que eu compro aqui. Então, sempre sou muito bem atendido aqui. Né, então... Quem tiver em São Paulo precisar de equipamento de pesca. Talvez, sei lá, algo mais urgente, não quer comprar pela internet. Pode vir aqui, eu vou deixar o endereço tudo certinho, que vocês vão achar muito, muito, muito material. E realmente material de qualidade, tá. Todas as marcas aí, a gente vai conseguir localizar aqui. E aí, a gente tem as varas mais premium, naquela parte ali, ó. E aí, a gente tem algumas promoções que eles sempre deixam ali. Pra quem gosta de... Aqui, ó. Fisca de silicone, né. A gente tem... Cara, camarão artificial. Vários e várias e várias e vários. Camarões artificiais. Aqui a gente tem... As criaturas, né. Pesca de traíra. Sapinho, pesca de traíra também. Ratinho, pesca de traíra. Sheds, né. Todas as opções. Todos os tamanhos. Você vai ter ali, ó. Tem as opções. Ali é um pouco de chumbada, né. Ali em cima, mais shed. Então a gente tem bastante opção de shed aqui também. Como eu falei, tudo que vocês precisarem pra pesca, a gente vai conseguir localizar aqui, tá. Dá pra fazer uma compra bacana. Pra quem gosta de tiro, arma, né. Airsoft. Que a gente tem... Essas outras aqui também. Caramba, essa aqui é bonita, hein. Ó. Tirar aqui minhas iscas. Faca. Também bastante opção de faca aqui, ó. Tem uns preços também, né. Se vocês precisarem. Essas aqui já são... Maiores, ó. E aí a gente tem uma opção absurda aqui, né. Acho que mais pra camping, né. Faca fileteira. Olha, kit pra faca fileteira. Aqui tem mais camping, né. Tem quem precisar de barraca. Óculos. A gente tem bastante opção aqui também. De equipamento de camping. Pra quem precisar. Aqui a gente tem mochila também. Kayak. Aqui, ó. Olha o preço dele. Blood and Combat. Se chama. Brincadeira. Aí mais equipamento de nado também, ó. Chapéu, roupa de pesca. Então... Bastante opção mesmo. Ó. Bandeira de pesca. Tênis, sapato. Prático, né. Pra quem gosta de pescar. Olha, já tive um desse aqui, ó. Desse aqui, ó. Azulzinha. Olha esse aqui no caso, ó. É bom, hein. O único problema dele que eu acho que eu tive é que ele não durou tanto a sola, né. Porque eu gosto muito de pescar andando. Ele não durou tanto a sola. Mas ele é um tênis bom. Confortável pra caramba. Não deixa escorregado, né. Aqui a gente tem gás, né. Pra quem gosta de acampar aí, ó. Tem todo equipamento de camping também. Como eu disse pra vocês, a loja é bem completa, tá. Vai encontrar tudo aqui. Aqui a parte de chumbada é vendida por peso. Ó. Todas as opções. Peso. Anzóis. Qualquer anzola que você precisar aqui. Você vai encontrar. Ó. Todos os tipos. Tô passando aqui, né. Não tô dando tanto detalhe, mas todas as opções. Ó. Vem na foto do Tucuna ali, ó. Linhas também, ó. Linhas é toda opção de linha que você precisar aqui, ó. Ó. Os valores dela. Vende por tubão aqui. Bem bacana. E aqui chumbinho pra tira, né. Aqui, ó. Aqui, ó. Das internacionais, né. A boni. A famosa boni aqui, ó. Você encontra em todos os tamanhos. Cores. Ó. Boni da BOTCIN. Boni 85, né. Aqui as importadas. Intergreen. Acabei de ter todas as marcas. Outra boni ali, 128. A FURY, né. A tal FURY, que é a ninja. Eu tenho uma dessa aqui. Parece muito a boni. X-Rap. A Pala. Então, todas as opções aqui de... Que é internacional também. Importada, você vai encontrar aqui, ó. Realmente, é muita, 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 muita opção. Com todos os tamanhos. Aqui é a T20. É rebel. Se não me engano. Eu tenho a T10. A T10 é boa pra caramba. Aqui, ó. Tem a última T10 aqui. Só que não tem a coisinha que eu gosto. Ó, pessoal. Um limite aqui também, ó. Todas as opções. Vou dar uma passada pra vocês verem aqui. Várias opções, tamanhos. Aqui. Ali tem mais, ó. Ó, pra quem gosta de pesca ultralight aqui, ó. Ou pesca de tilapia, né. Esse aqui. Joker. Que é conhecido pra caramba. E aqui tem os micros, né. Molinete. Eu acho muito louco, mas quem pesca com o micro molinete. Várias opções. Ó, grande, pequeno. Muita opção. Muita, 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 muita opção. Ó, batei no carretilho aqui, ó. Carretilho aqui é o que não falta. Tem qualquer opção que você quiser de mercado aqui, né. Albu Garcia. É, Shimano. Aqui tem mais molinete. Ó. Opa, liquidação. Skana Camura, Zaracaré. Jumping Chic e Happy Popper. Cara, eu vou pegar uma dessa aqui. Tá com promoção. Ó, eles estão com uma promoção aqui, ó. Eu vou escolher uma depois eu vou pegar. Depois eu mostro pra vocês. Promoção de Spinner. Por R$6,00 também. Vocês fazem bastante promoção aqui. E aqui as carretilhas, né. Todas as opções ali, ó. Pra vocês precisarem. Bacana. Bem bacana. Aí vai ter mais ali. Shimano, né. Outras opções. Linhas. Multifilamento. Flu. Pra Lider. Todas as opções. Nacional, importada. Custo-benefício. Muita, muita, muita opção mesmo. Um pouquinho da loja pra vocês. As promoções aqui, ó. Skistike Pro também. Promoção. Brada Amazônia. Um pouquinho da loja pra vocês. Bom, pessoal. Cheguei aqui em casa. Comprei algumas coisas ali, né. Manai, a loja que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui, né. Ela tava um pouco movimentada e tal. Então eu não queria mostrar lá. Eu trouxe aqui pra gravar pra vocês, né. Mostrar um pouquinho das iscas que eu comprei. Nado delas. Mostrar por marca ali um pouquinho, né. E apresentar um pouquinho pra vocês, né. Desses produtos ali que eu consegui adquirir, né. São produtos voltados pra peça esportiva. Principalmente tucunaré. Que é um peixe que eu sou apaixonado, tá. Mas servem pra outros peixes ali que são predadores também. Eu vou começar mostrando as iscas da Luke aqui, né. Vou separar aqui. Eu vou começar pegando aqui a aburazinha. É esse aburá aqui, ó. É a aburá 7,5. Da Osinakamura. É uma isca que eu gosto muito, muito. É uma isca que serve tanto pra pescar tucunaré quanto pra pescar robalo. Quando a gente tem a Borá Plus, nessa parte superior dela. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Ó. Na parte superior dela, pra gente falar da Borá Plus, ela tem uma sobressalência aqui que é ótima pra pescar robalo, né, cara. Dá um splash. Eu gosto muito desse tamanho aqui, ó. Da 7,5. O tamanho é muito bom. Gosto bastante. Um ponto bom das iscas Luke é que você consegue ter o tamanho da isca, né, o peso dela direto aqui na isca, né. Não fica só na caixa. Isso na hora de arremesso é muito bom, tá. Facilita bastante pra gente. E é um ponto que eu gosto bastante, tá. Então, aqui é uma isca que eu adquiri hoje. Ela tem um rafling, né. Não é tão forte, mas tem. Gosto bastante dessa isca. Ó o rato dela. Sim. Uma isca que eu gosto. Tipo, meu primeiro tucunaria da vida foi uma isca dessa aqui, ó. A cinza. É bastante tempo atrás lá em Mato Grosso. Então, é uma isca que eu sempre utilizei. Eu gosto muito das iscas da Luke. Então, sou suspeito pra falar. É uma isca muito boa. Também comprei uma sarassará. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto bastante. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. É a mesma cor, corosso. Gosto bastante dessa cor. Já peguei muito peixe nessa cor. Ó, vou apresentar pra vocês ela aqui. Essa aqui é uma isca de superfície, né. Uma jumping superfície ali. Uma isca que tem um trabalho muito bom na superfície. Tem um cerco rafling também. Já peguei muito peixe com ela, cara. Uma isca que faz diferença pra caramba na pesca. Principalmente esse tamanho dela aqui. Eu gosto bastante que é o tamanho 80, com 8 gramas ali. Desculpa, 80, né, com 7 gramas. A gente tem aqui as informações como eu passei pra vocês. Uma isca muito boa. A gente tem muito resultado. Sempre que eu tenho oportunidade eu compro uma dela. Pra deixar na minha caixa. Porque acredito que ela é uma coringa, tá, da pesca. Outra isquinha que eu comprei. Essa aqui eu nunca tive. Eu comprei porque ela tava na promoção, de fato, tá. Já vi algumas pescarias com ela. É uma jampi chique, tal. Nels Nakamura, look, iscas, 85, tal. Uma isca de 9 gramas. Isca muito boa pra arremesso, tal. Então, nunca utilizei a isca, de fato. Então, comprei pra testar. Se ela for boa, com certeza, faça o review aí no canal e mostro pra vocês. Mas é uma isca muito boa. É uma isca que não tem ratling. Não tem ratling. É uma isca sem ratling, né. Na verdade, ela tem um ratling, parece. Mas é bem... É, assim, acho que ela não tem, de fato, ratling mesmo, não. Não parece ter barulho. Vamos ver como é que ela se comporta aí na água, né. Vamos ver se os tucunas, as taíras gostam dela. E eu posto pra vocês ali uma pescaria pra ela depois. Mas vale a pena, né, pra ver como é que funciona a isca, pra testar ela. Tava num preço bacana em promoção, como vocês viram. Acabei adquirindo ela. Bom, pegando agora as isquinhas da Marini, né. Eu adquiri uma Stick One, né. Ouvi muito bem falar dessa isca. Já escutei. Abre pra vocês aqui, ó. Tirar ela. Cara, é uma isca que eu já vi ela um tamanho 65, né. Eu não consigo arremessar iscas 65, até pelo meu equipamento. Então, eu resolvi comprar essa 85 aqui, que tem uma facilidade de arremesso. A isca parece ser bem bonita. Talvez um pouco de dificuldade pra colocar o snap aqui na argola eu tenha, né. Mas, enfim, vamos ver. E eu quero ver se ela realmente estica, né. Se é uma isca Stick, né. Tá em Pro Tuned. Não sei o que significa esse Pro Tuned. Confesso pra vocês, tá escrito aqui, ó. Mas vamos ver, né. A garata aí aparece muito boa, né. A isca realmente muito bem acabada. Muito bonita, né. Confesso pra vocês. Ó, a isca com rato. Um rato que é bom até, né. Vamos ver. Deve ser boa pra traíra. Deve ser boa pra Tocunaré, mas eu quero testar ela. Quero ver. Ouvi falar muito bem. Então, é uma isca que eu apostei nela. Vamos ver, né. Como é que ela, como é que ela suporta. Outra isca. Essa aqui eu tô apostando muito bem, não. Essa é a Rei do Rio. Essa é a isca que eu já queria comprar há um tempo. Eu já vi essa isca em ação, né. Realmente pega muito peixe. É uma isca de meia água, né. Vou tirar aqui pra vocês. Uma isca de meia água. Parece ser muito boa. Tem um sisteminha aqui, ó. Uma argola bem reforçada. Uma isca de 11 gramas. Então, uma facilidade. Gostei disso. Gosto quando a isca tem os informativos na isca. Na caixa, a Rei do Rio. Assim, a isca vende bastante. Nunca tive. Optei pra comprar essa maior. Porque, se Deus quiser, vou para a Três Marias. Atrás dos Tocunarais Azuis. Então, acho que é uma isca que pode dar muito certo. Uma isca muito boa, muito bonita, né. Tô apostando nela aí. Comprei maior já com os azulões, né. Então, vamos ver, né, como é que ela se porta, né. Como é que ela vai se portar. Acho que vai ser uma isca muito boa. Peguei uma cor clara, porque acho que não tem erro. A cor que eu sempre gosto de pegar são cores claras ali. Ou verde, limão. Gosto bastante. Tô apostando bem nessa isca. Então, comprei também na Irmanay. Vamos ver como é que ela vai se portar, né. Gostei. Gostei. Achei a isca bem bonita. Saindo um pouco, né, das convencionais. Comprei uma Lore X. Nunca tive. Uma isca de superfície. Já escutei falarem muito bem dessa isca, né. Vamos ver. Vou puxar ela aqui. Gostei da cor, né. Gosto dessa cor mais prateada. Achei a garateia um pouco fraca, tá. Confesso pra vocês. Então, ponta aí. Acho que a garateia poderia ser mais forte. Não achei tão forte. Mas é uma isca que parece ser bem, assim, bem pegadeira, né. Uma isca de superfície. Tem um nado ali, né. Acho que em Z, né. Doisaral, tem essa informação. Acho que é bacana. Tá. O Narejo Baldo, na especificação, é uma isca de 9mm, 8,5g, a sua superfície. Tá. Então, uma isca realmente que parece ser muito boa, né. Uma isca de superfície. É bem conhecida. Eu nunca tive a isca, né. Resolvi comprar pra ver. O único ponto foi a garateia ali. É um ponto que eu acho que poderia melhorar. Mas o acabamento em si parece bem bacana. É um acabamento bom aqui. Então, enfim, acho que pode dar bastante resultado, né. Uma isca que já bastante pescador utiliza. Eu nunca tive. Então, resolvi comprar também. Vamos ver como é que ela se sai. Pra finalizar as iscas, eu comprei uma isca da Zagaia, né. Que eu, normalmente, nunca ouvi falar da isca. Então, pode ser boa. Pode não ser. Deixa eu abrir ela aqui. Ó. É uma isca da Zagaia aqui, ó. O nome dela é Bigó Gold, né. Eu gostei dessa saliência aqui em cima dela, né. Acho que deve fazer um trabalho diferente na água. É uma isca aí de 9 gramas. Então, arremessa muito bem. Confesso que a Zagaia era até um pouco fraca. Então, isso me bota um pouco de medo. Porque a gente sabe que o tucunaré azul é complicado. E eu comprei essas iscas pensando em tucunaré azul e amarelo. Então, me coloca um pouco de medo. Mas, né. Vamos ver. Uma isca de nada de meia água. Aqui a Barbela já indica isso. Tô impressionado com o acabamento dela. Um acabamento muito bonito. Assim, a gente na água deve dar uma diferença bem bacana. E, sei lá, comprei pra teste, né. Se for uma isca boa, coloco pra vocês aí. Não paguem um preço tão caro nela, né. Vamos esperar, né. Com outra aposta aqui. Comprei uma isca que eu nunca conheço. Eu sempre gostei muito das iscas do Nakamura. Então, comprei algumas diferentes ali. Pra ver como é que elas vão sair, né. Na pesca do tucunaré. Pra encerrar minhas compras, eu comprei esse engate rápido, cara. Esse snap aqui, né. Um engate rápido aí. 60 libras, 10 unidades. Muito forte, né. Pro preço que eu paguei aqui, né. Parece ser bem bom. Comprei ele. Vamos testar, né. Realmente, ele espera que ele me deixe na mão com o tucunaré. É o que eu acredito que ele vai me proporcionar é confiabilidade, né. No produto, né. Parece ser muito bom. Peguei alguns insights com os vendedores. Realmente, me falaram que aguenta. Peixe ali, grande. A gente pode pescar sem nenhum problema. O engate rápido, ele traz facilidade na pescaria. Principalmente com o artificial, né gente. Então, eu comprei ele aqui. Eu me entendi de reserva, é importante. Então, essas foram as minhas compras ali. Espero que vocês gostaram. Enfim, vou trazer alguns insights depois que eu utilizar as iscas. Enfim, posso fazer algum review a mais. Mas, queria mostrar um pouquinho das minhas compras ali. De como é que foi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado realmente, né. Se foi um conteúdo que você curtiu. Eu peço que você curta o vídeo. Se inscreva no canal aí. Eu vou tentar trazer mais conteúdo relacionado. Bom, acho que é isso, né. Então, foram todas essas iscas aí. Eu agradeço o pessoal que assistiu o vídeo até aqui. E é isso. Tamo junto, gente. Abraço.